Olá, está no ar o Câmara Entrevista. No programa de hoje conversaremos com a coordenadora da saúde bucal do município, Patrícia Campagnol. Patrícia, obrigada pela tua presença aqui no Câmara Entrevista hoje. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de poder divulgar a saúde bucal do município. Patrícia, vamos começar assim do básico. De quanto em quanto tempo é recomendado que se visite ao dentista? Depende muito de cada pessoa da situação, mas assim, no mínimo a cada seis meses é recomendado fazer uma visita, seja no seu dentista particular ou em toda a rede que a gente põe à disposição da população de Santa Maria, que depois nós vamos falar quais unidades que tem em Santa Maria, a saúde bucal. Sim, e assim, quais os cuidados básicos tu recomendaria para a população? A escovação só basta? Além da escovação, que é assim, o principal, né? E além, quando a gente fala em escovação, a gente traz a parte de uma escova macia que não vai agredir, lembrando que é uma coisa que as pessoas fazem muito errado de escovar com força, não é isso que limpa o movimento. A escovação, o fio dental ou até uma linha de costura, quem não tem o fio dental, porque lembrando que a escova vai passar em algumas partes do dente, mas no meio do dente a gente tem que fazer a limpeza e a higienização também. Além disso, não é só com uma escovação que tu vai conseguir ter uma boa saúde bucal, a alimentação também é fundamental e principalmente aí a gente entra na questão das crianças. E o que pode, o que não pode? Quando tu fala em alimentação, o que tu recomenda? Principalmente, retardar ao máximo o início do açúcar, né? Na alimentação da criança. Não é recomendado mais até os dois anos de se dar açúcar pro bebê. Então, assim, o leite, depois da alimentação da preferência ao aleitamento materno, mas se não for possível, começar com apenas o leite. Não tem necessidade de ir colocando açúcar ou pior ainda, colocar achocolatado, que muitas mães fazem, né? Ah, que a criança não gosta. Então, tudo é uma questão de costume. Então, tá comprovado que a cárie é vários fatores, né? Além da questão biológica, das bactérias, na escovação da alimentação, também é cultural. Então, assim, procurar, né? Quando tem numa unidade, um grupo pra saber mais sobre a saúde bucal, tudo isso vai repercutir numa melhor saúde pras crianças e também pros adultos. E o que pode ocasionar pra aquelas pessoas que não têm um cuidado muito adequado com seus dentes, com a sua boca, né? Quais as doenças podem surgir em função disso? Bom, a doença, assim, mais prevalente que, se a gente for pensar, atinge todas as faixas etárias, até nível cultural, econômico, é a cárie dentária. A maioria da população já teve, né? E é uma doença bem grave, porque além da questão estética, tem toda uma questão de dor e de risco de infecção. Além da cárie, uma outra doença que acomete muito é as doenças periodontais, né? Que são a gengivite, aquela inflamação na gengiva, aquela gengiva que sangue quando escova. E essa gengivite, se não tratada, ela vai evoluir pra uma periodontite, onde que o dente vai começar a afloxar, o osso regredir, e vira até, muitas vezes, a pessoa perder o dente de forma espontânea. E o que é mais grave, assim, a questão da saúde bucal, além da dor, além do incômodo, a parte estética, causando muitas faltas ao trabalho também. Como que uma pessoa que tá com uma dor de dente, que tá com abscesso, com o rosto inchado, vai ter um bom desempenho, tanto na escola quanto no seu trabalho. Então, às vezes, a gente acha que o dente, como tá lá escondidinho, não tem tanta importância assim, mas tem uma grande importância, além de que já tem muitas pesquisas também, né? Relacionando aos problemas bucais a outras doenças sistêmicas, né? Como a gente, entre muitos, assim, a diabetes, né? Quem não cuida da sua saúde bucal e a diabetes já tem uma tendência a não conseguir controlar o quadro de glicemia. Então, assim, é muito importante, principalmente nessas pessoas que têm essas doenças crônicas. E o consumo do álcool e de drogas, enfim, de cigarro, pode interferir também na saúde bucal? Pode, tem estudos também comprovando a associação do álcool com a periodontia, além, o cigarro também, né? Além da cárie, da doença periodontal, o cigarro é o principal fator de risco para o câncer bucal. Então, o câncer é a combinação de álcool com o cigarro, as principais, claro, não somente esses fatores. Então, isso é importantíssimo também, né? Tanto que a gente tem no município, aliado com a saúde bucal, a saúde bucal trabalhando junto à política do tabagismo. Porque não tem como tu tratar os dentes se a pessoa continua a fumar. Então, o hábito de fumar, além de causar várias doenças, né? Prejudica também a saúde bucal. O município, ele oferece atendimento 100% gratuito à população, atendimento odontológico. Como eu faço para acessar esses serviços? Sim, então, toda a nossa rede é SUS, é Sistema Único de Saúde, né? Então, a pessoa não vai pagar nada. O que é o principal? Você tem que ir em uma unidade básica mais próxima da sua casa. Seja uma UBS, Unidade Básica de Saúde Tradicional, ou uma Estratégia de Saúde da Família. Nem todas as estratégias no município têm saúde bucal. Para essas pessoas que não têm próximo da sua casa, pode procurar, então, o projeto Sorria Santa Maria, ou num caso de urgência, alguma coisa que não pode esperar o agendamento, nós temos dois serviços de urgência no município, que é a UPA, junto à Casa de Saúde, que funciona 24 horas. A qualquer momento que você chegar lá com dor de dente, você vai ser atendido. E o nosso plantão odontológico no PA do Patronato. Esse funciona de segunda a segunda, das 19h até as 7h da manhã. Daí, esses são os servidores do município que atuam lá. E no caso de uma consulta básica, não é uma dor, é uma consulta de rotina. Como faz o agendamento? Tem que ir na unidade. Cada unidade tem o seu dia de agendamento, né? Tem algumas unidades. E mesmo assim, se você não consiga naquele dia, o dentista vai fazer um acolhimento, vai conversar, vai orientar qual dia devir, ou se é algum caso também, a urgência não é só no PA, mas se é o paciente, eu moro em São José. Eu não estou agendado nesse dia, mas eu estou com alguma dúvida, com alguma dor de dente. Eu vou lá, o dentista vai acolher. Se for possível, ela realiza o tratamento naquele dia, senão ela vai agendar. Então, assim, o que a gente informa, orienta as pessoas? A procurar a unidade de saúde. Se informar que se tem saúde bucal, que por incrível que pareça, muitas pessoas acham que não tem. E acho que é importante também de falar os procedimentos que a gente faz na rede básica de Santa Maria. Muitas pessoas ainda associam um SUS apenas com extração dentária. Isso já não é uma lógica, mas faz tempo. Então, assim, a gente faz todo tipo de tratamento. É restaurações, é raspagem, são as limpezas, aplicações de flúor, abertura para um dente para tratar canal. A gente tem o nosso Centro de Especialidades Odontológicas, que é o Céu, lá na Borges, mas lá a pessoa não pode ir direto. Então, ela é outro serviço. É uma atenção secundária que a gente chama. O paciente vai na Unidade de Saúde e faz todos os procedimentos que tem para fazer, mas um precisa tratar o canal do dente. Então, o dentista da sua unidade vai fazer a medicação no dente, fazer a radiografia e vai encaminhar via sistema de informação para o Céu. A pessoa vai ser chamada lá no Centro de Especialidade para fazer o seu tratamento endodôntico. Assim como as extrações de terceiros morais, são os cisos também, a gente oferta no município, lá no Céu. A parte de periodontia especializada e bem importante também, a gente tem lá dentistas que atendem pacientes com necessidades especiais. Então, também o local, para esses pacientes com necessidades especiais, não é preciso ir em uma unidade básica. A gente facilita porque sabe toda dificuldade. O paciente pode ligar, o familiar pode ligar direto para o Céu e agendar, descrever o problema, né? Que então as meninas sempre procuram atender o mais rápido possível. Para ter acesso, tem que ter carteirinha do SUS. Isso, muito importante chegar com o cartão SUS atualizado, atualizar o seu cadastro na unidade, porque aqui em Santa Maria a gente tem um cadastro, que é o nosso sistema de informação, e é importante que as pessoas sempre estejam atualizando esse cadastro. Quando vai na sua consulta, se não lhe perguntarem, peça na recepção, eu quero atualizar, eu troquei de endereço, eu troquei de telefone. Por quê? Porque se o paciente vai ser chamado para um tratamento decanal, ele vai ser localizado pelo telefone. E às vezes, qual a dificuldade nós encontramos? No prontuário está um telefone antigo e a gente não consegue e o paciente acaba perdendo essa consulta tão importante, esse procedimento tão importante que é tão caro também. Então, isso tudo gera um custo para o município, além de toda a parte médica, de especialidades e exames também que essa pessoa pode perder. Então, assim, é responsabilidade do usuário, né? A questão do SUS mesmo coloca a corresponsabilização do usuário e está sempre com os seus dados atualizados. Sim. E quem não tem, quem está nos assistindo, não tem carteirinha do SUS e precisa de um atendimento. Como é que ela faz? Qualquer unidade básica de saúde vai fazer o cartão do SUS. Aí leva a sua identidade, o seu comprovante de endereço e é feito na hora, bem como o cadastro além do cartão SUS. Se é a primeira vez que vai consultar, né? Veio morar para Santa Maria ou antes nunca precisou do SUS, além do cartão SUS, vai ser feito então o cadastro no nosso sistema de informação também. E a partir dali a pessoa só chega com o cartãozinho do SUS, já está identificada e vai ficar todo o histórico dela, né? No nosso programa ali. Patrícia, podemos dar informação para o nosso telespectador de quais as unidades têm esse atendimento odontológico? Então, assim, atualmente a gente tem as UBS, que são aquelas unidades de saúde maiores, né? Unidades abertas que a gente chama, né? A Dom Antônio Reis, José Orasmo Crossetti, Centro Social Urbano, Valdir Monza IV, a Oneide de Carvalho, Passo das Tropas, a Valteraita, a São Francisco, Itararé, Kennedy e Vigo São Paulo Noal. Também nós temos lá o SF da Roberto Binato, o SF da São José, o SF da Lídia, o SF Vitor Ofman, o SF Urlândia, o SF que é no interior, Arroio do Sol e País. Na Kennedy, a gente além da unidade básica, também tem uma equipe de saúde da família, que é a SF Kennedy. Lá na Vigo São Paulo Noal também, além da unidade básica, junta, atua uma equipe de decisões dentistas na Estratégia de Saúde da Família. E além disso, nós temos também a nossa unidade móvel, né? Que presta um importante trabalho, levando então, além da parte médica, de enfermagem, a parte odontológica para o interior do município. E como, então, também como a gente falou aqui, na unidade, na Policlínica lá, Rubem Noal também, na Teneves, né? Também tem atendimento odontológico. E nos casos de urgência, estão reforçando a UPA e o PA do Patronato. No caso de urgência, a pessoa pode ir direto na unidade, não precisa... Sim, não precisa ficha, não precisa agendamento, é por ordem de chegada. Mas o que a gente pede para as pessoas assim? Como na parte odontológica não tem aquela triagem que é feita na médica, a gente atende por ordem de chegada, a não ser que chegue um acidentado, alguma coisinha assim aí, os recepcionistas lá conseguem identificar e passam na frente. Então, assim, que as pessoas realmente ocupem o serviço, tanto a UPA, o PA do Patronato quando for um caso de dor. Porque às vezes vão alguma coisa que poderia ter sido resolvida na unidade básica e daí gera uma demora no atendimento. Às vezes tem uma pessoa lá que realmente, com um abscesso, com o rosto inchado, ou uma criança que caiu, que fraturou um dente, acaba tendo que esperar, porque tem algumas pessoas que estão lá que não deveriam estar no pronto atendimento, mas sim se fazendo o seu atendimento na UBS. A diferença da UBS e do PA. Na UBS você vai ter um acompanhamento, vai ser sempre aquele mesmo dentista. Ele vai te conhecer, vai saber qual as suas prioridades, vai dizer, olha, você tem que voltar daqui em quanto tempo, você tem problema de gengiva, que nós temos que tratar mais vezes. E no PA e na UPA a gente não tem condições de fazer isso, cada vez é um dentista e é demanda. Então, é um atendimento mais rápido realmente para alívio da dor. A abertura, às vezes uma extração mais simples, que a pessoa tem um problema periodontal. Então, assim, realmente as pessoas só procurem quando tiverem com dor mesmo o PA. Sim. Em média, quanto tempo o paciente demora para receber atendimento no caso de não urgência, no caso de uma consulta convencional? Depende de cada unidade, mas geralmente de uma semana para outra consegue e tem algumas unidades que têm agenda aberta, né, que já consegue às vezes no próprio dia mesmo. Sim. E para agilizar essa fila que anteriormente existia, foi criado o projeto Sorria Santa Maria, né, que inclusive tu é uma das idealizadoras desse projeto. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos falando sobre esse projeto, sobre a abrangência dele e as ações que são realizadas. Tá bom? Nós já voltamos. Até o próximo bloco. Terminei o... Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. São Cabralane... nun livro em Espício, 70 cm de água, usá e tambémikum Márcio... Aρί 없는 eiffureta... moderno líquido... Feibção secundária... Mudan dineします... A CIDADE NO BRASIL Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre a importância do tratamento da saúde bucal e como acessar os serviços odontológicos por meio do SUS, um sistema que oferece atendimento gratuito à população. Patrícia, no último bloco nós falamos um pouquinho sobre o Sorria Santa Maria, que foi criado para agilizar os atendimentos odontológicos aqui no município. Nos conta um pouquinho como surgiu esse programa e quais ações são realizadas. Então, o Sorria a gente identificou que como tinha algumas unidades que não tinham atendimento odontológico e também pela atuação no PA, de ver as pessoas dizendo que não poderiam ir nas unidades que trabalhavam todo dia, não poderiam faltar. Nós tivemos essa ideia de criar esse projeto para facilitar o acesso. E também para diminuir a lista de espera, entrando junto nesse projeto maior de governo, que é o nosso prefeito Jorge Pessoal, o fim da fila de espera. Então, o Odonto foi uma contribuição da Odonto, da saúde bucal do município, nesse sentido. Então, o que nós pensamos? Atendimentos em horários diferenciados, aos sábados, no céu, para aquelas pessoas que não têm saúde bucal no seu território e também não conseguem em função do trabalho. E outros usuários que a gente tenta atingir, que são bem importantes, são as gestantes, pela importância do pré-natal odontológico. Cada gestante, no mínimo, uma consulta deveria ir no dentista. Isso não estava acontecendo por quê? Porque tinha algumas unidades que não tinham dentista e até, assim, em função de um pouco do medo dela, daqueles mitos de que não se pode mexer no dente durante a gestação, que isso tudo é uma inverdade, né? Pode sim, a gente sabe o que pode ser feito, não tem risco nenhum para a gestante nem para o bebê. Então, esse projeto surgiu lá em 2017, nós já estamos entrando na terceira edição, com edições uma vez por mês, que depois a gente vai divulgar as datas. Aquelas pessoas que gostariam de participar do projeto como o Fácil, vão diretamente lá no CEL, mas somente no dia que a gente está lá, no dia do projeto. Porque durante a semana, é outra equipe que está atendendo, fazendo outro tipo de atuação, né? Então, no dia do projeto, a pessoa vai lá, pode fazer, às vezes a gente consegue atender no próprio dia mesmo, e ela vai ter a sua consulta reagendada até o fim do tratamento. Então, ingressando uma vez no projeto Sorria Santa Maria, o usuário vai fazer todos os procedimentos disponíveis lá, além de toda a parte da educação e saúde, nós sempre colocamos os escovodos na frente, os acadêmicos da UFN, da UFSM nos ajudam muito nesse sentido, fazendo essa parte de educação e saúde, porque como a gente comentou, né? O tratamento das doenças não é ir lá fazer uma restauração, fazer uma raspagem, é a mudança de hábitos. Então, no Sorria, a gente consegue aliar essa parte também. Outros serviços que são oferecidos no Sorria, a gente sempre tem a Unidade Móvel de Saúde lá também, nos auxiliando, além do consultório dontológico, a questão de verificação de pressão arterial, de testes rápidos, e as outras políticas do município, como a política da mulher, a política da HIV, nos ajudam na sala de espera. No momento que o paciente está lá aguardando para o seu tratamento, que geralmente é um momento, a maioria das pessoas, né? Tem um pouquinho de medo, de receio, de ir no dentista. Esse momento, então, é uma oportunidade de ter um pouquinho mais, conhecer mais os serviços dos municípios e também ter uma parte da educação e saúde, então, envolvendo outros temas, além da saúde bucal, né? Porque a saúde bucal está interligada com tudo, a gente não pode tratar somente a boca, né? Vai muito mais que isso. Podemos passar o endereço do CEL? Sim, o CEL é na Borges de Medeiros, 804. A gente dá sempre como localização, é do lado da Escola Darci Vargas, da Escola Municipal de Educação Infantil Darci Vargas, então, é fácil de achar. E a próxima edição do Sorria é no dia 13 de abril, é um sábado. A partir das 8 da manhã até as 16 horas, nós ficamos lá no CEL atendendo. Podemos passar até o fim do ano a agenda do Sorria. Em maio, então. Em maio, e nesse ano, nós vamos ter algumas novidades no Sorria. Como a lista da espera para especialidades da Endodontia, que é o Tramete Canal e da Periodontia, a gente está com uma lista grande, a gente resolveu fazer duas edições especiais enfocando essas especialidades, para agilizar essa lista também. Então, em abril vai dia 13, em maio dia 4, e dia 25 de maio, então, vai ser uma edição especial apenas para aqueles pacientes que têm tratamento de canal, mas isso vai ser todos agendados, né? Antes a gente liga para o paciente. Dia 15 de junho, dia 13 de julho, dia 3 de agosto, e no dia 24 de agosto também, então, essa edição extra, né? No dia 14 de setembro. No dia 19 de outubro, é um sorriso especial, que como é o mês da criança, a gente atende, claro, dá continuidade aos pacientes que estão lá fazendo atendimento, mas a gente agenda muito mais crianças. Então, nesse dia, dia 19 de outubro, que os pais levem os seus filhos lá para fazer uma avaliação. A gente deixa bastante vagas para isso, e além disso, nós fechamos a quadra em frente ao céu, tem brincadeiras para as crianças, pinturas faciais, né? Para que a criança veja que cuidar da boca, cuidar da sua saúde, pode ser divertido, para criar esse hábito mesmo, né? E no dia 9 de novembro. E o último, sorrir, então, é no dia 7 de dezembro. Essa agenda, ela está disponível também no site da Prefeitura de Santa Maria? Onde é que podemos acessar? Isso, a gente sempre disponibiliza pelo site ali, a edição faz o chamamento, sempre pelo site da Prefeitura, e além, outros veículos de comunicação também divulgam o nosso projeto, né? Ele tem bastante repercussão. Mas a gente está sempre informando antes, então as pessoas sempre têm aquela oportunidade de ir lá, né? E reforçando, assim, mesmo quem não está agendado, vai lá para deixar o seu nome, talvez não vai ser atendido no dia, porque a nossa demanda é grande, mas assim que abre uma vaga, a gente chama os pacientes para iniciar o seu tratamento. Tem alguma expectativa de quantos pacientes já foram atendidos nesse ano, no projeto e durante as ações de caráter diária? Assim, no ano de 2018, nós atendemos 578 pacientes no Sorria Santa Maria, realizando 1.653 procedimentos. É uma média de 70 pacientes por edição. E também ali a gente reforça também, que às vezes tem pacientes que estão agendados e falta consulta. Da importância, se não vai poder ir, acontecer alguma coisa, nos avisem, nos liguem lá para o CEL, liguem para a Secretaria de Saúde, para avisar que não vão ir na consulta, que a gente pode chamar alguém que está na lista de espera. E quanto custa para o município quando o paciente falta? Fica difícil de mensurar, porque além da hora do profissional, é alguém que estava na lista de espera também, que deixa de ser atendido. Então, assim, é uma hora clínica muito cara, porque a hora clínica de um dentista é muito cara. Então, é uma hora que é desperdiçada. O Programa de Saúde Bucal completou 3 anos nesse ano, se não me engano. O Sorria Santa Maria, sim. O Sorria Santa Maria. O Sorria Santa Maria. Isso. Então, é uma abrangência bem maior do que o acesso que a população tinha, é bem maior do que havia antigamente na cidade, né? Isso. Então, assim, quais as ações que vocês desenvolvem? Tu falou muito sobre a questão das crianças, né? Com as crianças, porque é importante que os hábitos de higiene, especialmente a escovação, sejam estimulados desde o bebê, né? Como é que... o que é desenvolvido? Nesse dia, então, a gente leva gravuras para eles pintarem, de cuidar dos dentes, aprender como fazer a escovação. A gente leva macromodelos, que nós temos municípios, né? O dinossauro com o arcadentário, em que eles vão poder, com orientação dos acadêmicos, fazer a escovação, se olhar no espelho, a importância da escova-língua, todas essas questões, assim, bem individualizadas. E, além disso, então, claro, a gente condiciona, ah, primeiro vamos lá, escova-lhe, depois a gente vai para as brincadeiras. Então, todos passam por esse momento, né? Livros ilustrados, onde a gente enfoca a alimentação saudável, máscaras de frutinhas para que a criança aprenda, né? E também, nesse dia, a gente serve lanche, mas nenhum lanche que é servido contém açúcar. A gente tem a doação, que é nossos parceiros, né? A confraria semeando bem, então, já por duas edições, elas nos ofertam um lanche, mas um lanche saudável para essas crianças, né? E é ofertado água, né? É ofertado refrigerante para também, né? A gente tem que orientar, mas a gente também tem que dar o exemplo. Porque a criança, ela aprende, não tanto pelo falar, mas pelo exemplo. Então, se ela for num dia no dentista, chegar lá, no final, sair de lá com o pai, ah, agora nós vamos comer no sorvete que você se comportou. Então, não vai criar um óbito saudável. E lá no sorria, não. No sorria, assim como nas unidades de saúde também, onde tem atendimento às crianças também, assim. Então, sempre é incentivado, além da escovação, a parte da alimentação. E nos bebês, o que tu recomenda? Quando é que tem que começar a escovação? De que forma deve ser feito? Na verdade, a gente começa a escovar antes de nascer os dentes, né? Então, a importância de limpar com uma gasezinha, até com a própria fraldinha no banho, em um decido, e limpar aquela boquinha. Não deixar o leite parado ali, porque está começando a nascer o dente, fica aquele leite, mesmo o leite materno, ele ocasiona cárie, né? Então, dá importância. Depois começa a nascer, tem escovas específicas para beber, mas quem não tem condições de comprar, pode comprar uma infantil. No município a gente tem, a gente distribui no Sorri, nas unidades, a infantil macia, tira um pouquinho das cerdas, deixa a menorzinha e faz a escovação. E sem usar muita pasta, né? Até a criança conseguir, o cuspio é recomendado nem usar essas pastas com flúor, que ela pode deglutir e pode também ocasionar manchas nos dentes, que é a chamada florose dentária. Falou um pouquinho sobre a parceria com as universidades, né? De que forma que você dá essa parceria? Como é que acontece se algum acadêmico gostaria de participar do programa Sorria Santa Maria? Como é que ele pode ingressar? A integração, assim, em si, no serviço de comunidade e na saúde bucal, em toda a saúde, dentro de Santa Maria, no geral, é muito forte. Então, assim, nós já temos muitos acadêmicos nas nossas unidades, nos auxiliando no atendimento clínico, nas escolas, né? Que os dentistas vão muito nas escolas, nós temos o programa Saúde na Escola, a gente tem o programa Sorrindo para o Futuro, que é em parceria com o SESC, onde os dentistas vão nas escolas, ensinam a escovar, fazem a avaliação das crianças, né? Então, os acadêmicos já estão, nós temos também os residentes da Residência Multiprofissional de Santa Maria, da UFSM, nos ajudando, né? Tanto no Sorria, quanto lá na Secretaria, quanto nas unidades também. E no Sorria, eles podem estar abertos para os acadêmicos, né? Então, eles nos procuram, pode ser lá no Sorria ou entrar em contato com a gente na Secretaria, então é uma oportunidade, depois no final a gente fornece certificados, né? Para que eles estejam também aprendendo ali na prática. Como é um SUS, que a gente costuma dizer, é um SUS que dá certo, que pode dar certo. Que o mais importante na saúde pública não é tantos recursos, claro que não se faz saúde sem recursos, mas é muito a tua vontade de fazer, de tu fazer diferente. E é isso que é o Sorria, né? A disponibilidade de fazer diferente num turno a mais na semana, né? Os dentistas trabalharam a semana inteira e vão lá de forma voluntária, trabalhar mais, e os acadêmicos aprendem com isso. Todos são voluntários que trabalham no Sorria? Sim, todos são voluntários. São os dentistas da rede, né? Sim, sim, mas que doam aquele seu dia. Que doam aquele dia, ninguém ganha hora extra, é um dia a mais que eles estão lá trabalhando. Os dentistas e os auxiliares em saúde bucal também. Sim. Tu vinha comentando comigo agora no intervalo sobre o lançamento de um livro nesse ano que trouxe dois cases de sucesso aqui da prefeitura, né? Que vocês desenvolveram no ano passado, se não me engano. Sim, aham. É um livro do Observatório Ibero-Americano. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho pra nós sobre o livro e sobre esses cases que trazem aí. Nossa, Luiz, com muita alegria, nós tivemos assim, entre todas as experiências exitosas de saúde bucal do Brasil, foram selecionadas 20 e duas foram de Santa Maria, né? Então, falando, a primeira relata essa experiência da reorganização da atenção e saúde bucal em Santa Maria com algumas atividades que a gente faz, de integração, ensino e serviço, o próprio Sorria Santa Maria, né? Então, é importante, assim, uma forma de valorizar o trabalho de toda a rede, todos os colegas, né? E também incentivar outros municípios também, porque esse problema que nós identificamos aqui em Santa Maria da dificuldade de acesso, também é um problema compartilhado por outros municípios. E a outra experiência que foi relatada nesse livro foi a parte dessa da integração, que como é importante estar com alunos, os acadêmicos, os residentes, estarem atuando desde cedo no sistema único. Então, assim, pra nós, assim, é fundamental a participação deles. Muitas ações a gente não poderia desenvolver se não tivesse a presença dele. Diante, assim, da procura, são muitos pacientes, se fosse só o dentista, dificilmente ele conseguiria ir tanto nas escolas, fazer tantas outras atividades além da clínica que eles fazem, se não tivesse o auxílio das universidades. Pra quem ficou com alguma dúvida de como acessar o sistema, ou de como agendar, ou alguma dúvida em geral, qual o contato da secretaria? Pode ligar lá pra secretaria, falar na sala da política, das políticas de atenção básica, né? Que é a sala onde que eu fico. E também a gente tem o Facebook da política de saúde bucal de Santa Maria. Então, as pessoas ali, até, pergunto do sorrir, a gente relembra as datas, alguns até relatam, alguns problemas, a gente tenta encaminhar, tenta esclarecer. Então, quem quiser pode nos adicionar lá também. Você deixa um espaço, então, pra considerações finais, não sei se tu quer mandar algum recado. Então, agradecer a primeira oportunidade, que eu acho que é bem importante esclarecer pra população o que eles têm acesso, o que eles têm direito, que a saúde bucal é um direito e faz parte. A gente diz que a saúde começa pela boca e, realmente, ninguém que está com problema, faltando um dente ou com dor, consegue sorrir, consegue desenvolver suas atividades todo dia. Então, a importância da gente divulgar isso pra população, que está acessível no município, que a gente tenta fazer da melhor forma. E eu não posso deixar de agradecer, assim, aos meus colegas, a todos os dentistas do município, né? Que as nossas metas, todo ano, estão melhorando. Cada vez é maior o número de escovação supervisionada, diminui o número de extrações e que eles fazem mais procedimentos conservadores. Então, assim, a saúde bucal está avançando muito. E isso é fruto do trabalho de todos. Então, assim, da garra, dos dentistas, dos auxiliares, que estão lá na ponta, todo dia, fazendo muito pra Santa Maria de Sorrir, como a gente brinca. E, além de tudo, no Sorria, assim, no Sorria, além dos colegas que estão me ajudando, os residentes, eu tenho dois residentes que trabalham diretamente comigo, que é o Vinícius e a Karine, que são, assim, pessoas chaves, toda a organização e que uma pessoa sozinha não conseguiria fazer. Então, assim, agradeço aos residentes, aos acadêmicos e a toda a Secretaria de Saúde, aos outros colegas lá dentro, que proporcionam que isso tudo aconteça. Então, assim, o apoio da gestão é fundamental pra gente conseguir desenvolver todo esse trabalho. E a gente está à disposição, então, acho que o canal mais fácil, ou por telefone, ou ir direto, lembrando, dia 13 de abril, reforçando que quem quiser se atender no Sorria vá no dia do Sorria, antes não adianta que o pessoal que está lá não vai conseguir responder as questões, mas que a gente fique à disposição, então, com o Facebook pra quem quiser tirar alguma dúvida. Obrigada pela tua presença aqui e parabéns pelo trabalho e pela sua iniciativa bonita, né, de fazer toda a população voltar a sorrir. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até um próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau, tchau.